Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tereza, eu tenho 15 anos e estou aqui com os meus amigos para a gente falar um pouquinho sobre o tempo da paresma. Oi gente, meu nome é Matheus e eu tenho 14 anos. Oi gente, meu nome é Maria Júlia e eu também tenho 14 anos. Oi gente, eu sou o Rafael e tenho 15 anos. E eu queria também aproveitar esse momento com vocês para trocar uma ideia assim, sabe? A gente vai estar vivendo agora, né, essa paresma e tudo mais. Eu queria saber o que vocês planejaram de penitência, de jejum nessa paresma, porque eu ainda não tenho uma ideia formada, sabe? Eu queria saber o plano de vocês nessa paresma. Nessa paresma eu pensei muito em coisas que a gente vê hoje em dia no mundo e que muita gente não liga muito. E aí eu queria usar a paresma para pensar nessas pessoas. Por exemplo, pensar em pessoas que moram na rua ou pensar em um alimento que para algumas pessoas é muito caro. Pensar nesse negócio de caridade e rezar com isso no meu jejum. Já na minha paresma, na minha peritência, eu acho que vou procurar fazer uma coisa que eu não estou acostumada a fazer no dia a dia. Não, que eu estou muito acostumada a fazer no meu dia a dia e que muitas vezes essas ações, esses atos, me distanciam de Deus. Então, eu estou fazendo, eu pensei em algumas coisas, justamente para tentar ajudar a minha conversão, para tentar me santificar a cada dia mais. Bom, eu pensei em uma coisa mais ou menos, não está tão formada, mas eu pensei em cuidar melhor da minha saúde, comer melhor e, enfim, eu pensei muito nisso porque é uma coisa que é muito difícil para mim ultimamente, está sendo muito difícil. Eu consegui cumprir, eu consegui regrar isso. Então, na paresma, eu quero que isso dê certo e eu preciso de tudo para que eu consiga. E a gente tem uma proposta para fazer para vocês. A proposta, gente, é bem simples. É como se fosse uma oração logo quando você acorda e antes de dormir. Quando você acorda, você pede para tudo que você vai viver no dia, para que Deus possa agir em você, para que você possa também se empenhar nesse jejum, nessa vida intensa que você vai fazer por aí. E também, à noite, antes de dormir, agradecendo o que você viveu no dia, seja com seus amigos, com sua família, tudo que você viveu dentro dessa paresma, dentro desse jejum também, que são ideias bem simples, né? E também a gente queria falar outras coisas que a gente também estava pensando em fazer, né? Tipo, uma tag, compartilhar também, né? Levar isso para uma corrente, não é mesmo? Sim, a gente está pensando em ter um jeito de compartilhar isso entre a gente. Pode ser uma tag, onde a gente pode usar nas redes sociais, no hashtag, ou a gente pode colocar os nossos stories, a gente pode colocar os nossos status para incentivar as pessoas a fazerem isso. E a ideia de justamente colocar a hashtag, ou então postar em alguma rede social, é justamente para propagar essa penitência, essa proposta que a gente está fazendo para vocês. Parece bem aquele ideal já, a corrente do WhatsApp, que a sua avó manda, tipo, manda para 10 amigos, aí algumas figuras boas vão acontecer. Mas não é isso, é justamente para causar um incômodo bom em outra pessoa. Então, porque o Matheus postou e eu ainda não rezei, eu me sinto convidada, eu me sinto, não sei como vai, tipo, se ele fez, eu me sinto, eu tenho que fazer também. Eu me sinto convidada também a fazer. E é isso, justamente essa proposta que a gente tem para fazer para vocês. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!